Muito estimado Padre Adena Hilton, querido povo de Deus, queridas lideranças, com alegria nós nos encontramos no altar, a realidade mais pungente da nossa fé católica, Aradei Cristo Este, o altar de Deus é Cristo, saúdo também todos vocês que nos acompanham pelas nossas mídias, como é bom reunir-se no dia do Senhor para celebrar a Santa Ceia, a ceia que é o alimento do próprio Cristo, pastor que se torna pasto, para alimentar o rebanho, nesses grandes prados dos nossos tempos. A liturgia de hoje nos traz essa riqueza da palavra de Deus, já no êxodo nós podemos escutar esta leitura tão bonita que retrata como Deus é bom, diante da intercessão de Moisés que clama a Deus para não extinguir o povo de Israel e Deus atende, Deus continua a curar aquele povo, um povo que a própria Bíblia chama de cabeça dura e no Evangelho dia de hoje nós temos esse texto extraordinário do capítulo 15 de Lucas, que nos apresenta estas três parábolas do Senhor, a parábola da ovelha perdida, da dracma encontrada e do filho pródigo que volta para casa após uma triste experiência mundana. contemplando essa dinâmica da parábola do filho pródigo nós podemos perceber como o nosso mundo, como a nossa cultura, como o pensamento humano nesses tempos caminha a largos passos longe de Deus, a todo movimento no mundo de divórcio em relação a Deus, a humanidade que chegou a um bom estágio científico, tecnológico e que pensa que não precisa mais de Deus, o dinheiro, o prazer, as famas deste mundo vão ofuscando a singeleza de Deus e a humanidade empavonada na vaidade, no orgulho vai se afastando dele e a consequência é drástica, São João Paulo II já nos alertava no tempo do seu pontificado, a morte de Deus e o que se deseja em nossos tempos é abolir, é matar Deus no coração da cultura e dos povos, esse é um movimento que está em flanco desenvolvimento, fazer esse divórcio, nós não precisamos mais de Deus, nós temos comida, nós temos carro, temos internet, temos remédio, temos tantas coisas, a gente não precisa mais da igreja, não precisamos mais de oração, não temos mais necessidade do sagrado, o resultado disso para a humanidade é o mesmo que aconteceu com o filho pródigo, chegará o momento que estes grandes, grandes contentamentos, todos estes progressos alcançados, eles vão exaurir e o coração do homem ficará pobre num deserto desencantado, nós como cristãos somos chamados a dar testemunho da nossa fé, no meio deste mundo árido, desértico, nesse mundo cada vez mais adoecido pela assídia, que é esta preguiça de Deus, esta preguiça de orar, esta preguiça de ter fé, que vai solapando a alma, o coração da pessoa humana e levando-a a todo um espectro de morte e de sofrimento, a igreja meus irmãos, vai na linha da metodologia de Deus, Deus é misericórdia e a igreja também é o retrato da misericórdia, é aqui, é aqui na igreja que nós temos os remédios para a depressão causada pela ausência da fé, para a tristeza e a desordem causadas pelo pecado e a desobediência a igreja com a palavra de Deus que ela anuncia, com os sacramentos que ela distribui as almas em condição de recebê-los ela vai curando a humanidade, a paróquia que vocês congregam é uma grande família, a família nesta cidade é esta família que estampa o mistério de Deus para a nossa cidade, para as pessoas de boa vontade a igreja, ela é também misericórdia, ela é esta mãe que vai atrás dos filhos, que buscam aqueles que a exemplo da dracma estão perdidos, a exemplo da ovelha que também sumiu no meio dos despenhadeiros a exemplo do filho pródigo, que na arrogância da sua vaidade escolheu um caminho sem Deus um caminho que não tem volta, se não pelo sofrimento a pastoral de vocês, os serviços da paróquia devem ser permeados por esta misericórdia que deve começar no seu lar, na acolhida, no cuidado, no zelo pela família a nossa cidade é um lugar aprazível, é uma cidade alviçareira, uma cidade bonita, uma cidade que cresce e a igreja precisa crescer nesta cidade e ela crescerá através de cada um de nós, cada um de vocês a sua casa deve ser a extensão da igreja, cada lar da nossa cidade, das nossas comunidades e zona rural deve ser uma igreja doméstica, onde o pai e a mãe de família ensinam seus filhos onde a palavra, a catequese é anunciadas, onde o amor é testemunhado onde a paciência e a acolhida são colocados em prática em relação àqueles que às vezes se afastam das coisas de Deus terminamos esta visita pastoral com o coração cheios de esperança esperança nestas crianças graças a Deus na nossa paróquia tem muitas crianças as comunidades estão com muitas crianças isso é bonito, porque nós precisamos povoar não só a paróquia, mas o céu com novas pessoas quão belo é o testemunho de muitas mães de dois, três, quatro, cinco filhos que a gente se encontra mães que estão dedicando suas vidas a formar bem os seus filhos pais dedicados no trabalho para prover o seu lar lares cristãos onde tem a cruz onde tem a imagem de Nossa Senhora onde se reza onde se louva a Deus que a nossa paróquia possa crescer cada vez mais nós temos muitas coisas a fazer que depende dessa graça de Deus que vem através do dízimo o católico não paga dízimo o católico devolve parte do seu trabalho que não lhe pertence mas pertence a Deus é esse tesouro do dízimo que vai alentando a paróquia na construção, na edificação daquilo que precisa e quanto mais uma paróquia vive a experiência do dízimo mais o Espírito Santo vai agindo transformando as vidas eu poderia ficar aqui muito tempo dando testemunho meu da minha família, do meu pai acerca do dízimo o quanto é importante essa atitude orante do católico que devolve o seu dízimo em oração com profunda espiritualidade quanto mais a paróquia cresce na evangelização mais o dízimo se torna a expressão da fé da dedicação da oblatividade que Deus continue abençoando vocês o nosso conselho administrativo o conselho das lideranças paroquiais a nossa catequese os serviços o encontro de casais com Cristo que vai ser reativado na paróquia para ajudar imensamente o padre Adenailton e a gente precisa de uma prática bonita que muitas paróquias realizam e que eu fiz isso durante o meu tempo de padre esse trabalho também com o pessoal das fazendas para na época da padroeira fazer a doação do seu animal para ser leiloado aqui não tem esse costume precisa ter pois as fazendas que doam elas são abençoadas e essa ajuda vai servir para construir a igreja do divino melhorar muitas condições na paróquia de dar mais conforto aos nossos trabalhos e serviços e também ajuda a diocese a gente precisa trabalhar isso é um trabalho que eu creio que o encontro de casais com Cristo com alegria poderá depois ajudar o sacerdote nesse trabalho e que Deus abençoa ricamente vocês espero na novena da imaculada estar aqui para celebrar um dia da novena com vocês e nesta missa agradeço a Deus e a todos que nos acolheram com tanta generosidade nas suas casas nas escolas nas repartições nas comunidades rurais agradeço a Deus pelos doentes os idosos que nós visitamos e que a nossa igreja se torna realmente esse grande manto de amor de nosso Senhor Deus seja louvado Deus abençoe o padre Adenail de todos vocês e que a nossa paróquia cresça cada vez mais para que daqui a 50 anos as pessoas poderão lá na frente olhar e dizer eles trabalharam muito bem a evangelização e a catequese na paróquia assim seja amém e a catequese na paróquia 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 e a catequese na paróquia